Quem não me conhece ainda direito, eu sou média sensitiva e clarividente, né? Então, a primeira previsão, eu vejo uma área indígena, um perigo, a sensação que eu tenho nessa área indígena é de armação. Então, alguma situação que envolve uma área indígena armação. A outra previsão, um país representado pela garça, que eu não sei qual é, eu vejo algo muito denso ocorrendo lá e trazendo alvoroço. Vejo um homem famoso, ou que vai ficar conhecido por conta de uma moto, eu vejo um acidente muito perigoso, de uma forma muito catastrófica, gente, e ele fica famoso, ou ele já é famoso, tem a ver com uma moto. O Bruno Gabliasso, não sei se é assim que fala o nome dele, Gabliasso. Eu vejo uma confusão envolvendo o nome dele, tá? Mais uma vez, gente, quando eu fechei os meus olhos, eu vi uma ponte rachando no meio. Só que não é uma ponte pequena, gente, é uma ponte como se fosse de cimento enorme, de grande, rachando ao meio, tá? Isso trazendo grande repercussão. Ares, peixe, virgem, gênios, tendo dinheiro inesperado nos próximos dias. Uh, pessoais. Criança, né? Escorpião e capricórnio, eu vejo a sensação que eu tenho de amizade sendo renovadas. É como se o teu ciclo de amizade trocasse e viesse pessoas boas até o caminho. Tela vive, tá? Eu vejo turbulência, um ocorrido, virando também notícia no mundo todo. Vejo... Ai, gente. Ah, tá. Vejo um grande perigo em um trilho, trilho do trem mesmo. Eu não sei o que vai se dar, eu via na minha cabeça, assim, na imagem, um trilho aonde tinha ocorrido pessoas correndo ali em cima daquele trilho, tá? Entendam que a evidência não é uma tela, que tu vê os olhos, ouvidos e orelha. A gente tem que interpretar. Então, eu interpreto da maneira que eu consigo, tá? Dona de uma página muito grande, tem um surto psicótico. Muito grande. Vai ser notícia esse surto psicótico dessa pessoa. Eu vejo na Tailândia um ocorrido com águas, mobilizando pessoas. Gente, aquele homem que saiu do BBB, o Michael, ele vai mover um processo ou contra a TV, ou contra o programa, ou contra alguém, tá? E eu vou dizer que é capaz dele ganhar. Infelizmente, tá? Porque tem coisas que ele falou lá dentro que eu não gostei. Perigo com uma banda de rock, tá? Eu vejo um perigo muito grande com uma banda de rock. Sabe aquela atriz que faz a Emily em Paris, que eu amo aquela criatura? Eu até mandei para ver se eu vestia igual, mas não ficou. Não ficou igual. Mas não ficou igual daí. Eu vejo um perigo para essa atriz. Eu vejo ela vindo às redes sociais falar do que ela passou, né? Um grande assalto em um ônibus, gente. Uma turbulência. Eu vejo uma senhorinha com uma bolsa escura correndo. Isso vai virar notícia também. O Arthur Aguiar, tá? Eu não sei o que vai acontecer com ele. O espiritual só me vem a palavra sofrimento. Uma sensação de... Nossa, por que eu estou passando por isso? Gente, aqui eu não consegui identificar quem é essa pessoa. Uma pessoa que gosta de teclado nos deixando. Ou ela tem um dom, ou é um hobby. Mas, numa das imagens, quando eles mostram, eles mostram sobre teclado. Gente, eu vou fazer uma previsão aqui que eu nem devia... Eu nem sei se dá para fazer esse tipo de previsão aqui. Se não vai ser muito assustadora. Mas, eu fiquei bem preocupada. Assim, como eu falei para vocês, eu não gosto de assistir BBB. Eu acho que no local do BBB eles deviam botar alguma coisa de evangelização de criança. Sei lá, qualquer coisa. Menos isso. Só que, gente... Tem um espírito lá. Que se não for nesse programa, no outro, pode causar uma tragédia. E essa tragédia pode cancelar o BBB para o resto dos anos e dos dias. Lembra que eu falei para vocês que o BBB não ia mais existir? Que isso era uma visão que eu tinha tido há dois anos atrás. Onde o BBB não existia. Pode acontecer uma tragédia ali dentro. Eu vejo peritos e eu vejo um corpo com um lençol branco em cima, gente. Credo, que horror. Então, assim, eu espero que não seja nesse nem no próximo. Eu espero que essa visão, ela não se cumpra, tá? Eu não sei se vai ser nesse, se vai ser no próximo e qual vai ser. Mas eu vejo isso. Ou se não acontecer, vai ser próximo disso. Porque eu vejo peritos, tá? Um perigo com o João Bosco e Vinícius. Aquela moça... Eu adoro ela, da Simone Simaria Simone. Descobrindo uma doença. Também já tinha falado sobre isso. Mas ela se recupera super bem, tá? Vejo um boato com escola, gente. Eu vejo que vai ter maus tratos em escola. Isso me doeu muito o coração. E são crianças autistas que tem nessa escola. E vai ser reportagem onde as professoras maltratam. E vai virar... Algumas crianças têm problema e vai virar notícia. Uma... Aqui me veio a palavra Vietnã. Eu não sei o que ocorre nesse lugar, mas eu vejo correria. Eu vejo algo tremendo. Eu vejo, assim, uma sensação de sufocamento. Tá? Então, isso muito me preocupa. Aqui tem uma 24 que eu não vou falar, tá? Essa aqui eu vou deixar aqui. Se acontecer, eu posso. Mas essa aqui eu não vou falar, porque é muito pesada. Então, seriam essas as previsões, tá, gente? Eu vou deixar registrado aqui. Eu vou deixar aqui... Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.